Está começando mais uma entrevista e hoje aqui no canal do Lunga TV Estamos aqui em Lagueiro Grande fazendo uma espécie de cobertura mesmo Hoje é comemorado das crianças, estamos gravando aqui no dia 12 de outubro Estamos aqui com as crianças participando e também com o idealizador aqui do projeto Que é conhecido como Alex Leque E aí Alex, o que é que você está achando? Como é que surgiu essa ideia de fazer isso? Essa ideia, Oswaldo, surgiu de dentro de mim, do meu coração Eu sempre tive vontade de fazer essas ações sociais e nessas datas comemorativas que são importantes para a criança Criança tem um amor e um carinho condicional, eles não tem maldade com ninguém e eles merecem tudo de bom Por isso veio a ideia e graças a Deus está dando tudo certo A criançada está toda acordada e a gente vai continuar nosso trabalho E agradecer aqui a participação de Natan, de Luiz Miguel e de José Pedro Que estão personalizados, Homem-Aranha, Flash e Capitão América E vamos à luta, fazer uma criança feliz O nome do projeto é Faça uma Criança Feliz Muito bem, a gente está aqui para parabenizar o mundo, essa ideia de Alex Está tendo tudo de forma beneficiária, como o cara que Alex participou no contrário de isso aqui Assim Alex, você tem ideia de quantas crianças vão ser atingidas com isso aqui? A gente tem a meta de atingir 230 crianças Como? A gente está fazendo a entrega de lancheiras, de doces e salgados E eles estão ficando muito felizes com esse recebimento, esse carinho Nesse dia tão importante, o dia da criança Vamos continuar fazendo a cobertura Parabéns Alex, pela ideia Que muitas pessoas tenham mais ideias desse tipo Porque é isso que tem que ser divulgado Boas ideias, né? Obrigado A gente vai continuar fazendo a cobertura aqui das entregas E acompanhe aí no canal Se inscreva, compartilhe Faça o que acabe melhor no vídeo Certo? Tchau e até daqui a pouco E aí Tem mais que dança? Oi? Hoje tem festividade Na casa do senhor A garotada já chegou Na conta da corda Vitora Caravana tem gostado Você vai nos por isso E aí A igreja tá na festa de novo Na casa do nosso pai Todos nós somos iguais Tudo afora quer entrar Quem está dentro da tarde Vou me dar aqui pra sempre E está aqui Tá bom demais! A igreja tá na festa de novo Eu quero ver O poder de Deus aqui Hoje tem festividade Na casa do senhor A garotada já chegou Contra a todo vapor As caravana Tem gostado Olha lá eles ali Vamos lá O caramba entrega um Tem mais criança aí? Tem mais criança ainda? Tem mais criança aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri